Ficou curioso? Quer dar uma passadinha lá também? Pois você pode visitar essa exposição de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Sábado, amanhã, a partir de 1 da tarde até as 5. E no domingo também abre, viu? De 9 a 1 da tarde. Então fique atento, participe, porque essa entrada é gratuita e vai conhecer muito mais da nossa Amazônia. E assim que a gente encerra o Jornal do Amazonas, primeira edição de hoje, aproveite bastante seu feriado, seu fim de semana. Estou saindo de férias, então a gente volta a se encontrar somente em dezembro. Então se cuida, hein? Te espero. A gente se despede hoje com imagens aéreas mostrando esse feriado de finados com imagens do cemitério lá do Tarumã. Jornal do Amazonas, primeira edição. Oferecimento, aplicativo Fogaz. Compare preços e tempos de entrega na sua região. IMAP, a companhia aérea das possibilidades. A companhia aérea da Amazônia.